Música Como está a conservação dos livros nas escolas do país? Técnicos do Ministério da Educação conferem como o material didático é distribuído e remanejado. Além disso, esclarecem dúvidas de dirigentes escolares, professores e servidores de bibliotecas. O objetivo é aprimorar a gestão dos programas do livro nos estados. Confira na reportagem produzida pela redação da NBR. Música Nós somos da FNBR, eu, a Ju e a Kátia. As meninas são da Secretaria de Educação. A gente trabalha lá na coordenação geral dos programas do livro. E a gente faz esse monitoramento em todos os estados. Não é uma fiscalização, é um monitoramento mesmo. Para poder conhecer a realidade de cada estado. A gente visita algumas escolas, buscando ver como o programa está se desenvolvendo dentro da escola. Buscar uma avaliação do programa, uma melhoria do programa. Poder ajudar vocês em alguma coisa que vocês tenham, alguma dificuldade, alguma dúvida. Então, a gente vem para poder ver mesmo a área afim do programa. Música A gente pergunta o trabalho que eles desenvolvem. Desenvolvem com os livros de literatura. Verifica se há uma biblioteca. Se esses livros estão sendo utilizados pelos alunos. E se o aluno tem acesso àquele livro de literatura. Tem um checklist e a gente vai vendo a situação da escola e desenvolvendo esse monitoramento. Música Existem duas ações de distribuição de livros. Uma delas é o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que leva diversas obras às salas de leitura dos colégios. A gente distribui acervos de livros de literatura e obras paradidáticas para as bibliotecas escolares. Então, mesmo que a escola não tenha um espaço físico de biblioteca, a gente distribui esses acervos de literatura para serem trabalhados com os alunos. E desenvolvidos projetos de leitura ou empréstimo para os alunos. E aí a escola é que escolhe a forma como ela vai trabalhar com esse acervo. Música A outra ação é o Programa Nacional do Livro Didático. O FNDE entregou às escolas públicas de todo o país 133 milhões de publicações para serem utilizadas em salas de aula. Um investimento de 115 milhões de reais. Música As obras são utilizadas durante três anos. Tem um cronograma, né? Então no ano passado teve a escolha de primeiro ao quinto ano. Aí esse ano a gente manda a aquisição completa de primeiro ao quinto ano e reposição de sexta ao nono ensino médio. Esse ano eles escolhem a nova coleção de sexta ao nono ano. E aí vai ter a reposição das outras etapas. Mas no ano que vem eles escolhem novas coleções de primeiro ao terceiro ano. Porque o livro ele é utilizado por três anos. Depois desses três anos vem uma nova escolha para um novo título. Música Eu acho que é importante porque a gente pode dizer no que para a gente está sendo bom e no que não está sendo bom. Música Quando bem cuidados, os livros escolares podem levar histórias e conhecimentos a várias crianças. Música A gente tem muito cuidado no uso do livro de idade. Porque para muitas crianças é um instrumento fundamental, né? Então, em muitos casos, o único instrumento que a criança tem. Então, assim, a gente tem muito zelo com esse livro e tenta trazer ou mostrar esse zelo para a criança, para os pais. Então, do uso do livro, da preservação, do benefício que esse livro vai trazer para ele, caso ele não tenha outros meios, né? De buscar informação em casa. Então, o livro aqui na escola é utilizado, assim, de forma bastante coerente, bastante correta, bastante responsável por todos os professores. A visita foi muito interessante, né? Porque aí, ver lá no final do processo como é que está realmente acontecendo. A gente precisa ter voz, precisa ter vez nesse processo. Então, a gente poder dizer o que dá certo, o que não dá, o que foi legal, o que não foi, é fundamental. Então, a gente realmente ficou muito feliz com a visita do FNDE. Música Música